PECARS 2 E eu acho que eu tô gostando cada vez mais dele cara Eu fiz algumas impressões ontem que eu tive algumas opiniões mistas a respeito do jogo Mas, pera Eu tenho me acostumado mais demais com o modo Com o modo de pilotar ele Os carros que estão nele Eu tenho visto que assim Eu tenho pelo menos observado pouquíssimos bugs Pera aí Essa curva aqui eu sempre saio de traseira nela cara E a inteligência artificial embora não seja lá muito boa Cara, ela não tá longe de ser ruim que nem eu ouvi falar Eu coloquei ela um pouquinho mais agressiva do que ela tava Então, tá dando até pra ter umas disputas bem legais com ela E as vezes, nossa senhora Olha que legal cara, muito legal isso aqui E as vezes, quando eu faço alguma cagada na pista assim Meio que fico atravessado na pista Elas desviam de boa, as vezes algum para, algum carro para Mas acho que seria normal também Enfim cara, inteligência artificial pra mim tá ok Tá mais do que aqui, tá? Uma nota 8 aí de 10 Os gráficos Ainda não acho eles maravilhosos, mas Tenho achado cada vez mais bonito Ó, esses carrinhos aqui, esses clássicos aqui que eu tô pilotando Tô pilotando um BMW, mas eu não me atentei ao modelo Então me desculpe aí a falta de informação Eles tão maravilhosamente bem modelados As pistas Peraí que essa frenagem aqui vai ser foda Cara, essa chiquinha aqui no final de Nürburgring No cu Ui, freia Ai 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 Caceta Vamos lá Enfim cara, tô achando o jogo Mais bonito do que eu tava achando ontem Os replays são maravilhosos Assim, a qualidade gráfica dos replays são muito boas Então Vamos lá Gráfico, nota Nota 8,5 pra gráfico, vai Chega a ser 9 ali, meu sub-dão Jogabilidade, cara Eu acho Meu Deus do céu Que tá muito legal Eu continuo falando que não é um simulador Porque falta um pouco da finesse dele Da necessidade de fazer um ajuste de setup De se atentar com, por exemplo A temperatura dos pneus Por exemplo, eu fiz aquela frenagem ali Então de boa A temperatura dos pneus não vai me afetar Fazer a próxima curva Eu não preciso me preocupar em pegar um A pista limpa Se eu sair da pista Eu não vou levar sujeira pra ela depois Não tem emborrachamento de pneu Os freios também A temperatura dos freios não vai alterar A eficiência deles Então assim, tem várias coisinhas Que não são consideradas Aqui no Projeto Cars 2 Mas, cara Pro que ele se propõe a ser Que é um misto ali Entre um Um arcade e um simulador Ele tá muito legal, cara Muito bom mesmo Sim, eu tenho gostado pra caramba Eu pilotei tudo quanto é carro Já pilotei Indy Já pilotei Uns carros Antiguíssimos Já pilotei GT3 Assim, todos Tão com uma jogabilidade Muito boa Óbvio que alguns Pera Óbvio que alguns Eu gosto mais do que outros Porque é normal também Qualquer Jogo simulador de corrida Vai ter preferência Por um tipo de carro ou outro E geralmente são os carros Que eu piloto melhor Óbvio que eu gosto mais Ai Mas A tendência que eu tenho De gostar de carros mais antigos Permanece aqui Como vocês podem ver E assim Pelo menos essa combinação aqui Tá muito legal, cara Muito, muito legal mesmo Ele dá essa liberdadezinha De frear um pouquinho mais Dentro Da curva E assim Só que se engana Que a frenagem Vai ser estável A frenagem Ela é tensa Porque O carro começa a sair De traseira Você tem que dar uma controlada Enquanto tá freando É muito doido Enfim Eu diria que ele é 30% arcade 70% sem modulo Eu acho Porque é uma combinação Muito legal Muito interessante E eu daria Tranquilamente Uma nota 9 Pra Pra jogabilidade O som tá muito bom Os controles estão muito bons Saca O conteúdo é muito bom A apresentação do jogo É muito boa Enfim, cara Eu não gosto de dar nota Assim Eu não sei dar nota Pra jogo Não sei fazer análise Mas Eu tô gostando muito, cara Eu daria um 9 Tranquilamente Pra esse jogo aqui E assim Tá muito melhor Do que o primeiro Muito melhor Do que o primeiro Não tem nem comparação Você consegue ver Claro que é uma evolução Do Project Cars 1 Mas as melhorias São tão grandes Tão grandes Nossa Assim Eu acho que eu joguei Nesse final de semana Mais do que eu joguei O Project Cars 1 A vida inteira Tá muito legal Cara E assim Ó Tô com tudo no máximo Aqui os gráficos Tá tudo mesmo Até a grama Tá com os detalhes No alto E Eu sinto Uma quedinha E eu Baixei o Frappes Aqui Pra analisar Mais a fundo E Na largada Fica na casa Dos 55 Quadros por segundo Depois Estabiliza em 60 E não cai mais Depois a segunda Porva ali Já não tem mais Pra ver Então Os gráficos Podem não ser A maravilha Que eu achei Que fosse baseado Nos trailers Mas Ainda assim Estão muito bonitos E estão Aceitavelmente Aceitavelmente Nossa Isso existe Enfim É Leves Tá Porque ele se propõe A ser também Óbvio que eu tenho Um i7 Um hardware bom E tal Um i80 Então Isso também Não dá pra considerar Mas por outro lado Eu tô jogando Com três telas Que deixa tudo Mais pesado Então eu acho Que tem uma 1060 Legal Pra começar A querer Colocar quase tudo No máximo Ah Freia Vai Caceta Mas é isso aí Senhores Vamos encerrando Por aqui Se vocês Gostaram do vídeo Deixa like Aí Comenta E vamos Compartilhar Também as informações Aí As opiniões Do Project CARS 2 E pra mim Tá ficando muito legal Cada vez mais legal Eu tô gostando Mais dele Mais e mais À medida que eu jogo Acho que É isso Bom Mais uma corridinha Muito legal Cara Muito legal mesmo Beleza Então Comenta Deixa like E a gente E a gente vai Fazendo mais vídeos À medida que eu puder Beleza Falou Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?